Um palanque foi montado no corredor principal do cemitério municipal de Pouso Alegre para que fosse realizada a missa que celebra a memória das pessoas já falecidas. Desde sempre a Igreja Católica valoriza o dia, não o dia de finados, mas a morte. Porque a Igreja entende que a morte é um trânsito para a vida, para o eterno de Deus. Com isso, celebrar o dia de finados para nós cristãos é celebrar o momento no qual nós passamos desta vida para a vida eterna. E assim, fazer memória daqueles que já se encontram diante de Deus, àqueles que já gozam da eternidade com nosso Deus. Assim, trazer flores ao cemitério, acender velas, mantém o laço afetivo com aqueles que nos precederam na casa do Pai. E com isso, nós celebramos a vida nova em Deus e não a morte. Porque para o cristão não há morte e sim vida. Para o Padre Heitor, a morte das pessoas já falecidas não deve ser lembrada com tristeza pelos familiares e amigos que rezam por eles no dia de finados. Hoje é um dia de saudades, não de tristeza. Saudades daqueles que já partiram, saudades da presença, saudades do cheiro, saudades do toque, saudades da convivência. Mas tristeza jamais, porque a morte, ela nos leva a um encontro com Deus. E se nos entristecemos com a morte, nós desvalorizamos a ressurreição. Portanto, a saudade implica uma vida em Cristo, uma vida alegre, uma vida feliz. A saudade do encontro com Deus. De acordo com a administração do Cemitério Municipal de Pouso Alegre, cerca de 25 mil pessoas devem passar pelo local neste dia de finados. E quem já foi ao cemitério prestar uma homenagem aos parentes falecidos, ressalta a importância de rezar e lembrar dessas pessoas. A experiência que a gente teve com a família, com os amigos, e neste momento é um momento importante para a gente rezar na parte espiritual, né? É a presença de... pedindo a eles, né? Que eles intercedam por nós também, né? A importância é saber que nossos entes queridos estão no reino e na glória de Deus e sabemos que um dia chegaremos até lá e seremos acolhidos por eles. Temos essa certeza, que eles estão na glória e no reino de Deus. Porque desde que nascemos, sabemos que temos que ter essa consciência da partida nossa para a vida eterna.